Bora pra corrida agora de Monza Vou largar em P3 Dudu vai largar em P1 Na pole positions P1 Vai estar bem entre nós dois na Alpine E logo atrás de mim Tem o Pérez E o Hamilton Vai dar merda na primeira cor Faz ela direitinho Arrocha É aí que tá o problema Vai ser lá direitinho Senão a gente se enrosca logo na curva 1 E fodeu Eu vou de pneu macio na Algar Tô nem aí Eu também vou Pra esse vira lá pra ver Quero nem saber E para primeiro É É Pronto Nossa Ele bota bastante combustível Tô pronto Volta de formação Ainda tem isso É legal mas é chato Ok Então tudo parece bem Na círita de power Unit Cyclus Então vamos concentrar E aí Tire e brakes Lembra que na largada O carro tá pesado Cheio de combustível E tem que frear mais cedo um pouquinho Isso Frear mais cedo um pouquinho E segurar o freio mais um pouquinho E na hora das curvas O carro pode querer escorregar mais também Tu foi embora Eu tô aqui Eu e o Verstappen aqui Dudu na P1 Polipositions O carro tá pesado Por isso eu acerto Dessa vez Que eu errei Das outras vezes Tudo Aí Acertei Bora Do 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 Bo Ah Larguei mal Nossa senhora, o carro não freou Em 3 segundos, tomei a punição em 3 segundos já Vai filho, vai filho Que eu to tomando quente aqui do Pérez Calma ai, calma ai que eu rodei Se não, não roda não Bora Agora eu vou conseguir distanciar Passei Vai embora, vai embora, vai embora Que a gente tem que abrir 3 segundos que eu to com punição Vou conseguir distanciar Vamos lá. Vamos lá. Opa, segura. O meu pneu está indo para o saco já. O meu também, o meu está 21%. Pois é, está muito cedo para o pneu ficar ruim assim. O meu está 26%. O seu está 21%. O seu está é bom. O meu está 26% já. Acho que eu gastei demais na volta de formação. O vácuo dá muita vantagem nessa pista. O meu pneu está acabando muito cedo. O meu pneu está acabando muito cedo. Nossa, realmente, o vácuo te suga? Dá para não bater atrás de mim, doido. Está ligado, está ligado. Vou jogar a corrida fora, senão. Pegou o DRS? Pegou não, então? Não. Peguei não, estou 1.2. Você estava 1.0, bem na hora da linha. Eu estou com o DRS automático nessa pista. Ah, tá. Quase 40% já é o pneu. Meu, 31%. Tá, porra, você está gastando, hein? Eu estou com 3 segundos de punição, então... Relaxa aí. Meu pneu está ruim. Errei a curva feia. Você vai parar nessa volta? Não. Pode parar primeiro. Se você quiser, né? Seu primeiro está pior do que o meu. Não, acho que eu vou parar, não. Senão eu vou perder muita posição. Não, vou parar, não. Vou parar, não. Vou segurar o tranco. Ele mandou você parar, já? Dei da volta passada. Vou segurar aqui. Eu vou mais uma. Eu vou parar na... Daqui a... É, na próxima já. Ai, errei a freada. Vai lá, bora mais um. Ele está mandando eu parar nessa volta. Segura mais um, então. Eu paro na próxima. Eu paro nessa e você para na outra. Pode ser. Eles não pararam. Que eles parassem logo. Vou parar nessa não. Vai lá. Pode parar. Porque eu estou com medo deles pararem. Eu vou tomar três segundos ainda. Pode ir. Pode estar. Vou segurar esses pneus ruins. 50% já. Cuidado com a entrada do pitch aí, para não tomar punição. Está esparando tudo junto comigo. Ah, ufa. O meu pneu está muito ruim. Não daria para segurar mais volta, não. Um pouco que eu estou fazendo um enlap bem lento aqui, mas pelo menos eu não tenho pressão de ninguém. O meu pneu está sempre. Então, eu vou pegar aqui. E aí... O que tem? O meu pneu está muito ruim. O meu pneu está muito ruim. O meu pneu está muito ruim. E aí... O meu pneu está muito ruim. E aí... E aí... Nossa, 76 lanos por hora Entrei perfeito Vai lá Já já eu te alcanço Eu acho, espero Eles não cumpriram Eles não cumpriram a punição? Ué, cumpre só no final Que jogo bugado Cumpre só no final Enfim Se cumprem só no final, bora Vai lá O pneu tá frio ainda Cuidado aí que esse pneu frio É mesmo Eu achei que na parada eles fossem botar eu pra cumprir os 3 segundos Caralho, Dudu Achei que eles fossem botar eu pra cumprir os 3 segundos na parada Eu avancei demais na zebra Aham Mas tô de boa É só eu ficar atrás de você aqui de boa É, pegando meu barco É, pegando meu barco Ok, é, pegando meu barco É, pegando meu barco É mesmo, eu tenho 3 segundos de punição Sim, por isso que eu tô tranquilo É, se eu quiser ganhar eu tenho que abrir 3 segundos do Dudu Só que eu tô pegando a asa vai ser difícil É, tá foda Só se eu errar de novo Nem agora Ô cacete Vou centrar essa porra que se eu vou acabar Não, 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 não E aí E aí Ah, freiei tarde Errei de novo De concentrar E aí 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 Deu não Não dá pra abrir 3 segundos não Tá bom P2, P2, tá bom Dobradinha, igual você falou Tinha que ser dobradinha Foi dobradinha, graças a Deus Deu dobradinha P2 Eu não lembro nem porque eu tomei punição Por que eu tomei punição mesmo? Ah, eu errei Ah, não É Na hora de frear Freio tarde Nossa senhora, vou filmar o pódio da gente Dudu, P1 Cara, os dedos ficam doendo Minha mão toda tá doendo aqui Eu tô todo suado Caraca Se não tivesse punição aí Eu tinha ganhado Aí você tinha ganhado Você suou pra me passar no vácuo? Eu tive que errar Olha eu ali Aí sim Dobradinha Dobradinha da Red Bull Aí sim Falei que a gente ia tomar de volta esse campeonato pra nós Tomamos Então é por enquanto Aí a minha próxima corrida é uma tragédia de novo e não se lasca Eu fiz a volta mais rápido Nem tinha reparado Você fez Eu não consegui tirar não Tentei Consegui tirar não Eu vacilei Eu esperei Eu tava esperando que fosse ter a punição No pitch E não teve né Aí eu acabei perdendo tempinho Foi 3 décis mais rápido que eu Eu só vou tomar rápido Foi Foi bom Foi bom Foi top Cadê aqui o resultado Eu tô em terceiro ainda Eu não passei o Pérez de volta Tô a um ponto atrás dele Filho da mãe Pérez chegou em terceiro E a Red Bull tomou a liderança de novo por 18 pontos Aí deu bom Beleza A Red Bull tomou a liderança de novo por 18 pontos